Quatro táticas avançadas da quarta lei de ouro dos hábitos de poder. Quatro táticas avançadas para você deixar o hábito satisfatório, para você deixar ele recompensador. Para que você torne o hábito satisfatório, recompensador, você precisa adotar algumas táticas. Você precisa literalmente começar, a partir de hoje, tornar o hábito recompensador. O seu cérebro é um caçador de recompensas. É impressionante o tanto que algumas pessoas tentam instalar hábitos de forma absolutamente contrária ao sistema de funcionamento do cérebro. Seu cérebro é um caçador de recompensas. E é por isso que vários de vocês param no meio do caminho. A recompensa é uma das coisas mais poderosas para instalar hábitos. Porque tudo aquilo pelo qual o seu cérebro é recompensado, ele quer repetir. Agora, quando você começa a estudar para um concurso, quando você abre uma empresa, quando você começa um caçador e você fala para o seu cérebro que o resultado só vai vindo daqui dois anos, três anos, quatro anos, você automaticamente está ferrando com tudo. Até porque quando você bateu seu primeiro milhão, seus primeiros milhões, quando você conseguiu seus carros, quando você conseguiu fazer as suas milhares de doações, quando você conseguiu fazer suas viagens, você vai perceber que essa recompensa que você está esperando, ela não tem fim em si mesmo. Não existe linha de chegada. Então, você tem que aprender a curtir o próprio caminho. A recompensa, ela tem que estar no caminho também. Não se trata de uma linha de chegada, é um processo contínuo. Cara, não interessa qual o seu objetivo de vida. Você vai criar recompensas no meio do caminho. Recompensas no meio da caminhada. Até porque quanto mais você conquistar, mais você vai ver que você literalmente, você vai perceber que não se trata de uma linha de chegada. A recompensa está no próprio caminho. Primeira tática avançada, seja imediatista. A maioria das pessoas para no meio do caminho ou vai até o final? A maioria das pessoas para no meio do caminho. Por quê? Porque não aprende a ser imediatista. Pessoas que estão o tempo todo só pensando no longo prazo, elas estão ansiosas, elas não curtem o presente, que é onde, de fato, as coisas acontecem. Se você não aprender a criar recompensas diárias para você, cada vez mais você vai parar no meio do caminho. Recompensas imediatas. Ou seja, crie situações que façam com que o seu cérebro curta o que você está fazendo. Paulo, mas eu não estou postando no Stories. O que eu poderia fazer? Você pode se dar um presente. Crie presentes para você toda vez que você executar um hábito que você precisa. Qual que é a sacada? É você perceber qual é a melhor recompensa para você se dar naquele dia, para você se dar naquele momento. Encontre a melhor forma. Você precisa aprender hoje. Se dá recompensas imediatas. Pensa assim, para cada hábito que você exerce hoje, existe uma recompensa que você considera recompensa final, mas você precisa criar recompensas no meio do caminho. É disso que eu estou falando. Por exemplo, se você abriu uma empresa porque você quer bater um milhão, a recompensa final talvez seja justamente bater um milhão. Só que no meio do caminho, quais são as recompensas? É aí que você vai aprender a curtir a jornada, quando você criar recompensas no meio do caminho. Seja imediatista. Significa dizer que você não vai prestar atenção no final? Não. Significa dizer que ser imediatista significa curtir a jornada. Segunda tática avançada. Rastreie seus hábitos. Rastreamento de hábitos é uma das coisas mais poderosas que eu já vi na Terra para você se manter um cara que vai até o final. O que é metrificar? É você todos os dias anotar em que dia você está de determinado hábito que você está instalando. Quando você traz um objetivo e você está instalando um hábito que vai fazer você chegar até lá, esses hábitos fazem todo sentido você fazer a metrificação. Isso aqui vai tornar o hábito satisfatório de forma imediata. Vocês que estão anotando, quando você vai lá e você marca um Vzinho aqui, dizendo o que você fez, sabe o que acontece? Automaticamente você já recebe uma carga emocional que mexe na tua bioquímica, que mexe na tua fisiologia, que mexe do alto da sua cabeça até a pontinha do seu pé. Toda vez que você vai preencher isso aqui, você não se sente o cara. Às vezes você está fazendo menos do que você fazia antes, só que você agora se sente o cara, porque você passou a ter presença para o que você está realizando. E às vezes tudo que falta é você ter presença. E o mapa do hábito, eu te garanto, é uma das ferramentas mais poderosas de todos os tempos. Para você continuar fazendo, você já recebe um banho de satisfação. Porque quando você reforça isso e manda para o teu subconsciente, o teu subconsciente fala assim, cara, eu sou um cara que faz. Passe a metrificar, principalmente os hábitos que estão te levando para o futuro que você quer. Você precisa entender que essas coisas, essa metrificação, ela vai te dando satisfação. Você não precisa esperar a tua empresa bater um milhão, dois milhões, dez milhões para você comemorar. Você já tem que fazer isso hoje. Você já tem que metrificar, porque você vai ter presença para isso. E com isso eu vou para a terceira tática avançada para você tornar o hábito satisfatório. Terceira tática avançada para você tornar o hábito satisfatório. Para você tornar ele recompensador. É faça uma aposta. Você quer de fato pegar essa tua empresa e fazer essa empresa fazer multimilhões? Você quer de fato conseguir resultado no teu casamento? Faça uma aposta. Encontre um parceiro de responsabilização. Faça um desafio com outra pessoa. Encontre um parceiro e fale assim, cara, vamos fazer o seguinte? Ó, eu vou chamar você para ficar comigo, para assistir comigo dez dias do desafio do app. Dez dias. E quem não assistir esses dez dias vai pagar cem reais para o outro. Pronto, está aí. Você encontrou um desafio positivo. Ou uma aposta positiva. Uma aposta que vai te forçar a fazer uma coisa que é top. Não vai ser nada prejudicial. Você não vai quebrar por conta disso, por conta desses cem reais. Mas você colocou pressão no seu cérebro. Então você precisa encontrar formas de quebrar a ponte. Quando você faz isso, você cria uma eletricidade nesse desafio. Que já torna a parada recompensadora. Então não espere chegar no final para você se recompensar. Se recompense agora. Então, cara, encontre um parceiro. Enquanto um parceiro para você crescer junto. Mesmo que você não faça sociedade com fulano de tal. Fala com ele. Cara, vamos botar um desafio aqui. Da nossas empresas faturarem um milhão esse ano. Dez milhões, cem milhões. E é o que você faz. Aí, mensalmente, você fala com esse cara, com esse amigo empresário. Você fala, cara, esse mês nós faturamos cinquenta mil. Esse mês nós faturamos oitenta mil. Ter alguém para prestar contas. Você acha que é prisão. Mas quando essa pessoa está conectada no mesmo objetivo. Não é prisão, é liberdade. E você vai ter recompensas imediatas. Porque você tem alguma pessoa na mesma pegada. Quarta tática avançada. Para você tornar o hábito recompensador. Tudo aquilo pelo qual o cérebro é recompensado. Ele literalmente vai repetir. Tem muita gente que pergunta assim. Paulo, mas e se eu não cumprir o hábito hoje? Você tem que tomar cuidado. Quando você começa a se dar dois dias, três dias. Aí você já começa a instalar um outro hábito. Que é de não fazer aquilo. Paulo, e se eu não fiz uma vez? Cara, uma vez está tudo certo. Eu até recomendo para te dizer a verdade. Cara, se você quebrou o hábito duas vezes, três vezes. Não precisa necessariamente no dia seguinte. Querer compensar os três dias que você não fez. Simplesmente volte e lembre-se. Não quebre o hábito duas vezes numa semana. E se quebrar, volte imediatamente. Quebre o hábito duas vezes. Aqueles que fazem sentido você fazer todos os dias, né? Você quebrou o hábito duas vezes de você fazer metrificação das finanças da tua empresa. Cara, volte hoje. Mais importante do que você buscar fazer tudo num dia, é você fazer todos os dias. Você não tem ideia. O que você vai passar a fazer quando você metrificar? O que você vai passar a fazer quando você começar, não só metrificar, a ser imediatista. O que você vai passar a fazer quando você literalmente encontrar um parceiro de responsabilização. É o que você vai passar a fazer quando você, ó, não quebre o hábito duas vezes. Vai se quebrar, vai se quebrar, volte. Volte imediatamente. Volte hoje, volte agora.